Eu vim para todo o Brasil, hein? Vamos buscar a cara Vamos buscar a cara Vamos pegar um horário bom agora, hein? Estou precisando da equilíbrio de meia-noite Ixi, esse horário é bom demais para viagem É só porque essa chuva aqui está matando É a chuva aqui, cara Não é bom problema também, hein? Seu plano, vamos pegar aqui Barra nuvem, né? É, esquece mesmo Eita Não bati no caminhão Não era para bater não, hein? Bati na coisa, você acredita? Não era para bater na carga Agora Ela estava apanhando Caraca, velho Ele ficou muito? Não, pode ir, só o 2% Dá para... É caminho para corrigir lá Quando você pega a carga Ah, que sacanagem Uh, que sacanagem, né? Os 2% é a hora que ele desliga o caminhão Por causa de 2%, velho Do nada Ah, ainda bem que a oficina é aqui do lado, ó Pode ir lá Já estou lá, né? Já estou lá, né? Já estou lá, né? Ah, está bonito Ah, está bonito, é massa Ah, é bonito demais, velho Ah, ainda é tarde que eu descobri aqui, ó O limpador agora Tem duas velocidades Ah, está bonito Ah Olha só Olha só Olha só Bora Bora Bora, o Charlene Não, não Estou falando com o papai Está me olhando Ah Olha lá Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Estou dentro dela, mano Olha só Olha só A outra máquina Eu acho que não vendido eu cheio Olha só Você já foi embora Você está ficando mais longe, é? Ah, você estava na... Ah, você estava na empresa, né? Estava te esperando Ah, achei que você estava na estrada Estou te esperando aqui Pode vir que eu estou aqui na placa de saída de Berling Beleza Vou tomar que eu vendido eu cheio Vai ser uma parte Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não Quanto? Falei Ele levou Vai puxar, moça Tá Deixa eu desligar aqui Essa parte Aqui é a parte Fala A parte auxiliar Está vendo o tamanho Olha como é que fica o farol lá, viu? Olha só Olha aí Deixa eu ficar alto Ae, moleque A chuva está diminuindo Ae, moleque Olha como é que era fácil Nossa O ator da azotinha aqui Ae, moleque Opa! Pra cá! Ó! Um covete de tonelada é a mesma coisa que nada É, aí é que eu tô com o eixo suspenso, então o caminhão tá dando igual É que eu tô sendo ligado? Não, eu tô sendo ligado não Não, eu tô sendo ligado não Não, eu tô sendo ligado Ó lá, como é que foi lá? Ó, vem voando Puxa! Um bateu no outro lá Tem que te ajudar Só tem ganho que chega primeiro Pô, vamos dizer que por mais pereba que seja É bom, velho! É bom! Aqui é? O cara vem parar logo agora que eu fui subir, velho Batei no seu nome Pois é, lá lá Vem fazer um mergulhão aqui, velho Ai, olha só, Leandro Eu quei, ai Caraca, segurei o caminhão agora, velho Moleque Eu fui fazer um mergulho e um cara tava entrando na hora lá, velho Na saída do túnel Do... Do... É, ué O... Viaduto lá, cara É, ele tava saindo na hora lá, eu não vi ele Aí ele tava começando a subir e eu já tinha mergulhado O moleque tinha um fino, velho, eu esqueci O caminhão tá com o limitador, velho Então eu consigo parar aqui no pô Pode O caminhão vai parar também, velho Ué Eu joguei pro mato, você viu O caminhão perdeu o freio, velho A gente parou aqui do nada, velho Deixa eu não descarar lá, velho Pra ver o mato, gente Ah, deixa eu se juro Eu não te adoro Eu não tenho a diferença que eu juro Ó, agora tu vai ver aqui Eu vou ouvir, entendeu? Tem uma ideia Quando você voltar, eu vou mostrar Eu vou te mostrar uma parada aqui Vambora? Tá vendo aí atrás aí? Lá atrás, ó Preso lá Tô preso lá no meio do mato Tô louco É, não Aí você vai ver aqui, ó Agora você vai ver o diferencial Do eixo que eu tô te falando Do eixo erguido Do eixo erguido É isso aí Tá vendo? Tá vendo? Agora eu vou... Você tá vendo aí o eixo? Tô Então agora eu vou descer agora, ó Se liga lá, ó Ó Tá vendo? Tá vendo? A diferença do eixo aí Tava suspenso o eixo Cuidado Pois é, ué Esse eixo ajuda pra caramba Vou puxar, vou puxar Puxa 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 Tá levinha agora Tava um chuvarado danado Puxa Eu subi esse benefício aqui, né? Puxa Não, a noite é um espetáculo isso aqui É show de bola, cara O que eu gosto é por Você tá com o bolante, você põe um som aqui, ó Mais alto um pouquinho Manda era Bota o musicão Tá boa Você percebe, você acha que tá sozinho Mostra a Idrinha do lado É Gente, não esqueci o negócio Pra limpar o倍 Olha, é mesmo, você não lembrou, antes da vez eu não lembro Tá aqui, guarda ali O painelzinho que tá fera, machão, chega aí que você trans tá bom, velho A noite tá uma beleza aqui Olha, tá show de bola aqui, ó Nossa, mas fica, tipo, bem de mesa, né velho É, exato, é Eles viajando em comboio Tem que tirar essa neve daqui, pô A neve empolgou É, mas só pode Tô falando com o leve Agora vai dar certo, hein, Deus Mergulho, hein Tem que ser bom o mergulho, agora vai dar certo o mergulho Tá puxando a mesma carga que eu Um colega meu pra aqui, né Ele? Tem um colega meu aqui, eu tô falando com ele aqui Traz ele pra que ele escolhe, pô Falou que a única coisa que é chata que tá pá é que é anel Ele falou? O que que é, foi cedo? Eu seguro Eita, que virou Caraca, velho Onde ele tá a porta, velho Segura Olha o outro lá Olha o outro lá Moleque, como vai bater da gente? Ah, é a chuva, velho, só pode Olha o outro lá Você viu que eu girei, velho? Fui girando Caraca, velho, só passa a chuva Olha o outro aí É a chuva, velho Não tem outro Por quê? Aqui pra mim tá Caraca Vamos ver pra onde Ah, a gente vai também pra cidade Qual cidade que é? É a Renouve mesmo, acho que a gente tá mais próximo dela Ah, então eu vou puxando aqui, tá? Pode puxar É a Renouve, é É a Renouve, é É isso mesmo Eu vou até pra lá arrumar pra mim Velho que capotada, velho Mas sabe o que que é isso? É o eixo, pô Que o caminhão quando tá trucado, ele tem mais estabilidade Se você suspender o eixo lá, é quando o caminhão tá vazio Segura aí É, né? É, velho Cadê alguém, rapaz aí? Traz pra cá, pô Não tem discorda, não É um colega do Bueno É um amigo meu Então Mas tá online em algum lugar aí? Ele já tá falando aqui, ó Jogar isso aqui com o G27, né? Acabamos de falar isso É, velho Fica show, viu? Ele tá online aonde aí? No discorda? Não, não Ele tá aqui em casa Ah, sim O Bruno tá aqui? Aí tá esperando o Bruno, acho que tem uma velha, não sei Vamos sair pra comer alguma coisa Ele tá vendo aqui eu jogar, entendeu? Ah, esse é bom demais Fala pra ele arrumar um aí Que o bicho aqui é relaxante demais Pronto, eu fiquei aqui na oficina aqui Ah não, tem que entregar a carga também Eu vou comprar um Para a pena Cara, ele novo tá saindo uns R$1.000,00 Mas na OLX a gente compra muito a coisa usada R$600,00 ou R$600,00 Precisa ver se ele montou direitinho Falou, depois passa aí Pronto, aqui parou de chover Beleza E aqui parou de chover na cidade Aí tá bom Vai entregar a carga? Dá Tô chegando aqui junto com você, vou chegar junto com você de frente Olha lá Não sei Pode ir Vai pra dentro A piscina é lá no quarteirão ali do ao lado Ah, acho que eu abri muito aqui Ah, vamos ver aqui Daqui eu vou tentar estacionar, mas não é fácil Daqui é difícil pra caramba, mas onde eu tô Vamos lá Tem que vir devagar, de jeito que você vai ajeitando Devagar você vai sabendo Aqui não tem Olha só de onde eu tô indo Lá e dali eu vi Olha Será que vai dar certo? Vai encaixar nos dois Olha só de onde eu tô indo E aí Vamos ao lado Não, você tem que ir devagar Você vai mudar Entendeu? Tá vendo? Olha só Ah, agora quase Ficou Caraca meu, ainda não deu pra me apertar o trem ainda Tem que ir mais a frente Caraca meu, não deixou apertar, tem que ser perfeito Excelente Ah, vou fazer seu também Deixa eu não vai aqui É, alguma coisa aí, ó Caraca, não deixou ele agora Olha só agora, só agora, olha lá, deixa eu ver, olha lá como é que tá também Certinho, né? É, olha Eu esqueci de ter isso aí Eu tinha aqui também, estacionar com habilidade É, alguma coisa assim Tem segurança e habilidade, qual que tem pra aí? Olha aí Opções do jogo É abaixo de mostrar navegação É, tá, peraí então Opções de jogo Qual é a primeira opção, mano? Que preferência de jogo, né? O caminhão, né? Não, é na Opções É jogo Opções de jogos Aí depois tem Tem a configuração do caminhão, não? Não Configuração do caminhão Ah Não, não, não É antes, é antes Antes? É, antes Então é a configuração de jogo É, configuração de fadiga É, infração de trânsito Tá coligado Isso É, alerta de distância Distância da carga Limite de velocidade Né? Montez-feira de rotas Oculto Mostar navegação Sempre Difficuldade de estacionar Tá como Deixa eu ver se eu acho aqui Ah, não tá mostrando Ah, tá Difficuldade de estacionar Estacionar com habilidade Com habilidade É o que eu tô aqui O meu foi Tá bom E tem, ó Tem com segurança Sempre escolher É, sempre escolher Aquela que você chega e Bora Pegar a outra Bora, vamos Agora se você tá com segurança Eu não entendi O que é isso aqui Acornar com habilidade Pô O meu foi Tempo que certinho Véi Pra encaixar Vamos pegar Nessa empresa Aqui mesmo Bom, vamos ver se tem Aqui Vamos ver a cidade toda Né? Talvez Que é o mercado de trabalho Eu tô doido pra pegar Uma carga Pra aquela França Lá Vai ter não Vai ter pacotes Ah, eu achei Aqui, ó Ah, não Achei Marcelo Mas é Tem aqui Que bonitinho Eu achei Um pra lá Pra França Mas é lá Em Tipo Estrasburgo Né? Porque de lá Dá pra pegar Caraca Pra sul Da França Isso aqui É mais difícil Né? Que você achar Né? É aqui Porque nós vamos achar Aqui mais pro lado Da Polônia Ali Ah, vamos pegar Isso aqui Pra Estambulgo Estrasburgo É aquela Estrasburgo Lá E lá E lá Tem É uma Escavadeira De 24 toneladas Vou pegar Ela aqui Então É essa mesmo? Vou pegar Aqui, ó É, pra Estrasburgo É, isso é aqui Meme Bora Estrasburgo Né? Isso Essa mesmo Que aí lá Vai ter Tava enganado Aqui É, por aí Também vai Vai Vai, mas aqui É mais perto Pode lá Sentar O dev Aí O caminhão Bom Como é que é Tá vendo? Vai embora Mexendo o vídeo Pô, e o Iveco Eu consegui Iveco Sabe quantas velocidades? 14 Tem de 12, velho Tem de 13 Tem de 14 Tem de 5 De 6 Velocidade De 12 De 13 De 14 Velocidade É, aquele Iveco Que eu te falei Que eu montei O Iveco Tocundo É como fechar É bravo O Iveco O Iveco É bravo mesmo Ah, parou É, Iveco Ele tem muita marcha Mas com muita potência Não, mas aquele lá Que eu tô te falando Ele é forte Que eu montei O que tem potência É o Renault Ah, é Ah, é Cadê o Iveco? Cadê o Iveco? Aqueles tiles E ontem eu andando com aquilo aqui, meu amigo Eu esqueci Aquele negócio do trem Ele tava meio que numa curva cega Depois que você desce a cega Fazendo a curva pra direita Que você Que você Vê, né? Tem vista do negócio do trem, velho Eu tava aí mais de 140 por hora Quando eu vi esse negócio do trem Fechou Fechando bem na hora Olha aí Aí, meu amigo Mandei a mão no freio aqui Pá Moleque 100% na hora Cacetada, velho Aí, aí, aí Para, 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 para E não parou Esqueci de Descionar a cara Esqueci de descionar O meu tá demorando frear, cara Que é freio, né? O caminhão é foda Vamos botar simulação aqui De freio É, com habilidade É, nada Vai aparecer o que você faz A minha tá lá A minha tá lá Mas é o que elega a simulação, né? É Show de bola E aí, cadê minha gata? Tá aqui, cara Calma ali, velhinha, subindo Olha lá Você só consegue puxar o caminhão Quanto termina Pra sair ali É meio apertado Demais Bora Pera aí, vou puxar Vou puxar aí Colocar aqui Aqui na Tá calma É igual que esse Que se deu cheio, velhinha Tem que olhar agora Se tá vindo jeito Se não tá É Toda hora não conta não É aqui Mandando aula pra todo mundo aí Da F2 Cadê o carreiro? Tá faltando carreiro aqui Se a gente mandar mensagem Ele entra aqui na hora Mostrar as fotos Ah, é, é maluco Tá vindo o cara aí Ele parou Tá vindo, ele parou Olha o outro carrinho Que é massa que todo mundo que você encontra aqui É uma pessoa Dá ali uma chinelada nele Dá uma paulada nele Subindo E o amigo que você tá gostando Do jogo Saiu aqui Eu tô aqui agora Instala lá Joga na Steam Joga na Steam Não Conhece a Steam Não, pô Eu tô Pelo boleto Tu fala pra SN Pra jogar no Playstation Ou no computador Não, pô Não, pô Ah, é Mas tinha gente Comprado pelo boleto Não, pelo cartão Cê não está na Cesse, né Cesse é massa Eu tô esperando ele Teste pra mostrar aqui Vou comprar o Cesse Cesse, vai dar um cheirinho É bom mesmo Como é que não A gente tá bugando Ele tá bugando Cesse ou não Ah, é porque Online É claro que ele tá Não fica bom Na sala Dá um make delay Um pouquinho Sabe Tem nego online Aqui hoje Vem, velho Olha lá Cada que eu não sei Descer um Consuário Ah, que não Seja uma pessoa Aqui no meio Olha lá O verde É ele Que já tá adicionado Entendeu Tove uma multa Só um pequenininho De mar Só um pequenininho De mar Vixe, eu não sei se eu tô com Descer aqui é parado Não, descer aqui o pneu aqui, o eixo Pô, agora nós estamos correndo É o que desce mesmo o eixo assim O que? O meu aqui é o que, né? Acho que deve ser o que Ele não está desenvolvendo não Mas você desmarca por lá, é o limite Desmarquei Esse caminhão anda pra caralho Ele anda bem, cara, esse aqui anda bem Ele não está passando 100% Pô, mano, não, não é possível não Os motores lá, você botou o motor melhor? Mais cavalo? Mais cavalo? Olha aqui, olha como é que mergulha Xiii, maria seguro Isso aí, pode arruxar, pode meter, vai embora, vai embora Oxi, virou? Não, estou aqui, pode arruxar Oxi Pode pisar, estou te arruxando já O que eu vou fazer, Igor? Isso é bug? Bug é? É delay Desmarquei Isso é um humano ideal Muleque, é um delicado Tá logo que zupa para o caminhão Um abraço Acho que eu acho que é só abrir o barco até para baixar o barco. Ah, esse negócio bruxou muito fero. Aqui eu senti de frente, sentenciado. Cara, é foda. Tava muito rápido. Eu já senti aqui na hora que eu... Pô, o marcançamento fora da volta aqui, vai longe. Tá longe. Tá louco. Mateus lá na frente. Eu estou tirando aquele negócio de GPS aqui de fora, deixando só o do caminhão mesmo lá. É, né? Sim. Porque aí eu começo a olhar as coisas no painel do caminhão. Gasolina, não tem? Desparada aí. Aqui tá ativado, não sei o que é ativado. Ativar o quê? Porque tá ativado. Deixa eu ver se tá aqui com esse aqui também. Tô ali na tela, limpadores... Que engraçado, eu digo um... Acho que era o John Smoky. Tava aqui, aí nesse negócio de mergulhar, né? Aí eu falei, agora é só a vez John Smoky. Aí ele pegou essa parte aqui que não tem como... Não atravessa do outro lado. Você entra, mas já entra assim, ou à direita ou à esquerda. E no meio tem o 4 de rei, moleque. Ele veio a 170 por hora mais aberto nesse caminhão. Eu só vi a carga dele voando, velho, com tudo. Bora? O que é que você tá vendo? Ah, pra baixar o... Ah, o... o eixo? O eixo. O eixo, né? Deixa eu ver que até se o meu baixou aqui, velho. Tô estranhando. Agora eu não sei se ele tá levando... Ah, tá levando. Vai até ele baixo. Subora, tá puxado. 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 É, acho que agora eu baixo ele. O que o Chico Admin está falando? O Chico Admin está falando Relou o TNT Lembro das novas regras E os usos Com medo, tipo trafegar com os carros Tipo colisão Acontece o bem, né? Isso é alguma maneira que está com um carro e batendo nos outros Os carrinhos pequenos Ah, é É que esse cara, nossa, está morrendo Agora passa Caraca, agora eu coloquei feia na imagem agora Estou feia aqui que está bom Estou feia demais Eu estou na imagem, sabe qual? A 8 A câmera é a 8 A câmera 2 é só ligatória, né? A câmera 2 é só ligatória, né? Estou subindo com a guardia ali Ué Eu vou tirar daqui o caminhão, né? Eu vou tirar daqui o caminhão, né? Eu vou tirar daqui o caminhão Tem que parar no posto, próximo posto Pode ir Eu vou tirar daqui o caminhão Eu vou tirar daqui o caminhão Eu vou tirar daqui o caminhão Pois é, velho Está registrado Cadê os amigos que não tem telefone não? Que eles já viam logo A porrada que foi A porrada que foi É abrigo do plano Jimmy! Oi! Eu vou te mandar o cavaleiro Eu vou te mandar o link Só que a viagem Vou passar o link para você baixando Eu vou te mandar o cavaleiro Mas a dica é no máximo de velho Só que você vai ficar pulando a história, não, hein? Senão fica sem graça Porque lá tem como Você aperta lá, entra e pula a história Tem que continuar Deixar falar o cara, pra você entender o que tem que fazer direitinho. É você, Maçã. Eu tô a bola. Cara, que porrada. Depois você vai ver no vídeo. E outra, eu botei, ele tá na câmera 8, então pegou de longe assim, ó. Nós três, você passou direto. Aí eu vim assim, raspando no bar de rei e subiu. Essa câmera 8 não é difícil. É, não. Nessa câmera 8 aqui, o cara tem que ser corajoso pra usar ela. Usando ela aqui, é verdade. É muito esperado. É, é verdade. A câmera 8, é. Só que tem que virar a câmera 7, senão você pode se lascar todo. Cadê o morado? É, eu não uso nada dele no Facebook. O que tem que virar a câmera 8? É. O que está fazendo a câmera 8? Já, faz direto. Vamos direto. Esse caminhão não tá andando não. A gente não tá pra 120. Ah, meu combustível acabou velho, tem um posto na frente aí? Essa placa aí o que? Caraca, estou vendo que estou tentando ligar o caminhão e não vai Não tem posto não, deixa eu ver Nossa, meu combustível acabou Ainda falei de negócio de posto, esqueci Caraca Acabou totalmente Acabou, está falando aqui Ah, não liga não Está longe o posto, não está? Está longe Deixa eu ver até onde ele vai o caminhão aqui Para pegar uma subida Olha aqui, olha o caminhão não vai ligar mais não Quem? Morreu, eu falei assim, o caminhão não vai ligar mais não, morreu o caminhão mesmo Foi ver o combustível Olha lá, está bem bem lindo Secou tudo Vai gastar com lixo Vai pro emberto Nossa, não, e olha o posto lá, está vendo? Pertinho No mapa aqui, olha Está vendo aqui, olha Está vendo? É, tem que fazer tudo no contorno Tu vai para onde? Vamos ver aqui agora Vamos para Vamos para Frankfurt, está longe? Vamos ver Vamos ver aqui Vamos para frente Vamos para frente Vamos para frente Se for para frente você segue Pô, chuva de novo Pô, e essa neve que não passa Pô, e essa neve que não passa É, ué Eu não paguei não Está rolando aqui É mesmo? É Estou deixando ela calada Não é que você falava muito Mas é por causa da curadora que o sangramento está feio Tá, ué Está danado Porque assim, eu fiz um cálculo, mas o cálculo eu fiz sem querer errado Assim, eu calculei a água no negócio de dezembro Aí era para ficar para janeiro Ou para fevereiro Só que tinha uma fatura pendente de janeiro, de dezembro Aí de dezembro, como eu disse no mês de aparência Ficou para janeiro Aí eu achava que já estava sendo a nova de janeiro e era dia de dezembro E na dezembro tinha a última onde eu fiz uma negociação Que eu uso a net em todos os recursos É, onde ela permite, por exemplo, eu consigo usar Eu consigo fazer um contrato Aí eu uso um mês E no mês que eu pago Eu uso mais um mês Ou melhor, 21 dias Eu consigo usar 21 dias, que é Sim Foi muito bom Deixa eu ver se é lá onde você está Eu posso sair daqui e espero que você ganha também Não, cara 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 Eu preciso fazer um mês É É Saindo de Frankfurt e me chego Para... My name Deixa eu ver, será que eu estou certo? Eu saí aqui de Frankfurt agora Eu vou fazer um outro retorno, vai pegar aquele posto lá Vem, que eu tinha falado antes Será que é isso? Ah, isso é 5, vai pegar 3, não é não É na 5? É na 5 Isso, na verdade vai descer, né, pro lado do posto, não é não? Isso, vai descer Sentida oposta, sentida mais linda Tá, então acho que é isso mesmo É isso Tô certo É porque a saída de Frankfurt é complicada Vem É, mas é aí mesmo A gente não precisa ir lá embaixo, não A gente pode virar bem ali, ó Vem, depois de Os Estados Unidos Depois do? Não, precisa sim Sabe por quê? Porque ali é uma ponte É uma ponte? É, você passa por cima ou então vai passar por baixo Aí você não tem como só virar ali Senão é Ele é fácil mesmo Tem um lugar que eu peguei aqui um dia que tinha assim Você passa num cruzamento Que tem vermelho nele, pra lá e pra cá Pode ir Não é não, achei que era só virar ali, mas não é não Uxi, você viu que o cara tava de ré? Nossa, não vou Acho que não vou Pô, começou a chover de novo aqui, cara Tinha parado a chuva e começou de novo Não gosta de chuva não, hein Não, é bom a chuva, porque eu viu que tinha tempo pra chuva aqui Mas é porque você perde a paisagem um pouco, né Você não tem aquela paisagem bonita Olha o posto, olha o posto Olha o posto mesmo, bem naqueles bebês de estrada Esse é Olha o posto mesmo, bem naqueles bebês de estrada Olha o posto mesmo, bem naqueles bebês de estrada O posto eu vou ali pegar a pichinha O trailer ali, ó, 24 horas Ih, eu passei num... tem um posto aqui um dia que eu passei Tem até lanchonete, pessoal no chão, né Cara, esse aqui tá de bagagem, viu, Cú? Tem tudo treinado, isso aqui tem... Tá sério? É abandonado, né Tem uma cama ali, um frentista só Tem um frentista ali? Frentista não Frentista não Ih, ó E aí Tá preso aqui o negócio Não vai nunca Abastecê também? Abastecê Eita menino Vem embora É Essa neve deu Quase a neve vindo É Tem vento, entendeu? Não. São 5 da manhã ainda. Aqui é para ele parar para pegar um café. Ia, né? São 4 e 12. Não, aqui é 4 e 12. Está com 137, velho. Na hora de verão, será? Não, acho. É, mas não sei. Ai, eu já não sei. Você está na hora de verão. Isso aí é pera, hein? Tomou um cafezinho mais tarde, quando a gente mexe. Não dá, não, hein? Olha lá, esse aqui é o cara que desceu direto lá. Véi, você pula lá no lugar dele. Você vai ver a cara dele voando, velho. Muito doido. Isso aqui é horrível, está tudo de barreira. De batucada ainda, hein? Ele ficou todo sem berço. Não, agora é minha vez. Eu vou te mostrar como é que faz. Esse dá, mas como estava muito rápido... Ele é assim. Oh! É mesmo, mano. Vem parar aqui na fresta aí. Eu vou vir na maionete agora. Pode ir. Eu fiz um gatinho aqui. Vou mandar uma placa pro avô de mim, cara. Pode ir. Essa é, né? É. Vai na subidinha, né? Na serrinha aí. Isso aqui, para quem vem de lá para cá, não sei. Ó! Subidinha tensa aqui. Tenso. Um pãozinho de queijo mais tarde E eu com chuva aqui e tudo Se eu fosse comer merenda nesse tempo de chuva Eu acho que eu parava e ia dormir Nossa É bom demais pra eu dormir numa cabine Que chover naquela chuvinha É, não, tem que fazer melhor não Deixa eu fazer dever Se o cara vacilar, o cara passa direto Ah, com certeza Sem dúvida Passa direto Agora vai ter só essa viagem, né? Você não é os gargãos que você não ganhou tanto? Ah não, é um tempo não Ele não quer vir no elo tranquilo Puxa Não é obrigado aí não É sim, aqui é Se não for, pede Se não perde o jogo Que jogo? Daqui a pouco ele vai perder Ah, ele vai perder Daqui a pouco ele volta Ah Foi pra igreja Ah, então Então eu devia se treinar pro H111 não Se ele tá jogando o truque É, mas nós jogamos todos Um dos melhores Filho, né? Demais Vamos com a boquinha lá, falei Olha lá, tá vendo? Olha só Tá vendo? Não sei, velho É chover ali E mostrou Caraca, velho Nossa, eu bati o peneio Estou Esse boquinha aqui É O que você tem aqui? Ai, eu já choro Eu passei aqui mais uma, cara Não tem outro O que você tem aqui? Um minuto Vamos esperar Pode ir, pode ir Estou na linha Estou na linha aqui Olha, ainda tem uma curva acentuada na frente Tá me vendo, já? Já O lugar aqui é bonito, hein? Show de bola Tipo, morre a pista passa ali embaixo Isso Tem muito lugar que a gente não passou, cara Ele é muito bom Tem Tem que tirar essa neve aqui Ih, eu peguei aqui um tempo chuvoso mesmo Se não tá temporalzão, né? Mas tá uma chuva, pô Pô, olha A chuva ainda vai, né? A chuva vai, é Essa neve aí não tem nada a ver Com o pacalce Cagaram, mano E outra, fica aqueles focos em volta Estamos entrando na França É, já estamos entrando na quantidade É, um fechado aí Ih, né? Não tem pouca não, velho Olha lá, o tanto que eu tô vendo aqui, olha Caraca, eu não meto o farolzão aqui, velho Meu amigo, não é até Quem não quer Oi Sabe que na FIFA 2016 Tem o time do Tafarel? Do Tafarel? No FIFA, né? Na FIFA Aham Tem Tafarel só os caras tudo antigo Ah, tá É, é, é Eu tô com o aluno do time Vazio Não Internacional? Não, o time O time deles Internacional, não? Não É o X e um... Não, é romano o número Número romano Tá, então sei lá Ah, é, eu vou botar lá Esse aí, né? Essa, né? Tem o Tafarel E tem o outro lá A vela, alguma coisa assim E tem o Chá Que é do outro lugar Chá? Chá Não, o Chá Não, isso daí é dos caras tudo antigo, sabe? Sim Os caras tem chuteiro de ouro É, mal, mal, mal O Tafarel é uma, tá com as defesas É, os caras peram muito Cadê o cara ali? Cadê o Tafarel? O Chá de Barretta, onde é que tá vindo? Pô, tu tá longe pra caramba Vem aqui Pô, a gente fala no rádio aí Como é que fala no rádio aí? Eu acho que é o VV Opa, salve, salve Alô, Goiás Ah, você falou aqui Você me ouviu aí, não, né? Não, nem porra Vamos que é o Coríntios Vamos lá Como é que tá, Marcão? É o Zé ainda? O Chá de Barretta é bem forte assim É, olha aí Vai, olha, vai O que é isso? Tá onde, Marcelo? Falta quantos caemas aí pra você? Aqui falta... Vem aqui, te vendo Ah, apareceu, apareceu Vai devagar, vem devagar Tô vendo Que a chuva tá brava aqui Vai, não tô te vendo Vai, não tô te vendo Can't Fuck it Acabou que tá vendo a ferragem Eita, chinela aí, chinela aí Tô, vamos pegar uma porrada de pino Olha, a minha queria dar uma travada, velho Ah, eu acho que tá uma travada, velho Ah, eu tô com isso Olha, os caras são antigos Da auxiliar e indo pra Beres O Boia? Ah, são dois Hum Tá vendo que aqui tem umas entradas maiores, tá vendo? 103 partes Olha lá, bem legal Eu acho que tá e indo pra eu Eu tô com a auto Eu tô com a auto Eu acho que ela é gold E a sua? Tá até a auto Eu tô com a rock E aí Vamos lá, vamos lá. Achei um fraco Achei um fraco Uma luz? Não, um motor É, deixa eu pegar embala e você vai ver Tem que falar 125 também aqui, vei 124 Mas agora é que são elas, olha a serra Ah, já vai passar já É, acho que tem que mudar o motor Ah, tá vendo que você não tem a opção ainda do outro motor Não, eu tenho, pô Ué Depois que chegar lá você vai ver, olha, qual é o Rapaz, tá mó raio aqui, vei Tem o ar e tudo Tá caindo todo mundo aqui, vei Passar essa chuva Tem que ir devagar, tem que ir devagar Ok, tem que ir devagar E aí tem que ir devagar Tem que ir devagar mesmo Tem que ir devagar mesmo Tem que ir devagar mesmo, tem que ir quer esse aqui, curtinho Ó que lugar diferente, esse aqui não é assim, ó Tô com um carro parado aí. Eu escorriu um petu no mar. Achei que tu tinha batido no mar. Amei, chugado e... Igual eu lá. Marcelo bateu. Fazendo onda já? Não, né? Aí eu pensei assim, olhei aqui, e falei, xiu, Marcelo bateu no doido. Quer ver? Quase mate mesmo. E na faca beijando. Só beijando no bar de rede, no Hzinho. Olha essa entrada aqui. Uma vez eu bati naquela quina, olha aquele negócio lá. Capaquinha. Meu amigo, o caminhão na hora vira um L. E aí, arrrrr. Então, Marcelo. Marcelo, o Zão tá indo pra igreja. É. Aí, você tá trabalhando a noite. Se eu quiser encarar lá via saca, pode levar lá ainda. Tô fazendo via saca lá, cara. Desce, Thiago. Vai participar? O ovo? Tô ensaiando já. Toda terça. Sabe quem tá comandando lá? Quem tá na direção? Carioca. Ah, o Carioca? Sim. O caraquinha, pô. Ah, só, pô. É ele. Boa massa, né? Bom pra caramba, pô. Aí tem o Givanil lá, que vai ser o Jesus, né? Pô, aí tem outro papel bom lá. Vai pegar lá de bala, um monte de bala. Vai dar legal, velho. Vai ser o quê? Vai ser o quê? Vai ser o quê? O arbre? Eu não tenho definido, não. Mas eu vou ter papel com fala, porque... Ele vai ser a árvore. A árvore não fala, não. Por isso mesmo. Papel com fala, não com árvore. Você vai ser a árvore. Ah, não, mas eu gosto de falar, ué. Não gosto de ficar quieto, né? Não gosto de ficar quieto? Pô, sou um cara extrovertido, pô. Fala pra caramba. Fala pra caramba, você dorme, não fala nem a pau. Eu acordo, falo com os outros. Você acorda e vai... Não, mas a hora que eu falo com os outros, você tá no sétimo sentido. Sono, insono. Eu tô dormindo aí, mas você tem que acordar de ato. Eu conseguia ficar acordado. Ah, é porque era minha, eu acho, né? Não, não. Caraca. Será que não é na mina, não? É, não. É na mina. Essa mina é boa, hein? Tem lugar de ponte parada, de tudo. É, eu tô falando pra você? É, ué. E olha esse plantão aí. E o solzão aí? Que sol aí? Que sol aí? Você tá na cena lá no horizonte? Você tá na maior chuva. Cadê o sol? Tá na maior chuva. E outra, eu peguei essa daqui, pior, que tá com a lama pura. Olha a linda lá embaixo. É, isso mesmo é massa essa mina pra ver. Bonito. Olha os cascaros. Segundo. Foi o barulho dos cascaros, velho. Ó o zing, velho. Como é o barulho? Você vai ver o vídeo depois. do barulho dos caras lá no horizonte. Não. Tem que ir pra cá, hein? Não é que sobra. O que é que você vem lá? É, ó, que não pode acontecer. Vamos lá descer agora aí. Aí, vamos descer ali, não. Ah, não tá com medo nada? Pode descer. Hum? Tem medo que se pode... Tá com medo, gente? Tá mó chuva aqui, véi, mó lama Sai não Quem é o vírus? Tá com medo ou vírus? Tá querendo ligar a rua lá no... Tá arreio aqui Caralho, que coisa, mansão É, eu tô na base do motor aqui, descendo aí, na base do motor Aí é o motor Deixa eu pegar a casa, ó Caralho E o meu tá se carregando, tá pura lama, velho, ó Ah, o que é que é? Ih, eu tenho mais embaixo, que a gente tem que voltar Muito embaixo Eu desci, é, é, é lá no final Ih, mas tinha como descer mais um ainda, sabia? Tem outra, é, tem lá Passa assim nessa aqui, ó, quer ver? Olha só o passe aqui, ó, vai se assinar aqui, eu não vou ladrar, hein Ixi, isso aí, ó, isso aí Olha que eu fiz aqui, ó, nem réu, eu vou precisar dar, ó Olha, o mansão, tá pra... Eu quero fazer, ué Calma, ué Caraca, precisa ser uma certinha, senão não vai, cara Vai lá em cima Vai lá em cima que pega a carga Vai lá na entrada Assoa aí, mano Nossa, eu vi no cabalinho aqui, é doido, cara Que eu não, ó Razoável. Ora, Marcão, cai pra dentro, você treinar aqui? Treinar as manobras de baliza? Você esqueceu que você está gravando, né? Você esqueceu que está gravando? Não, esqueci não. Você teve lá com os outros também, né? Não são seus amigos, não. Olha aí. Qual outros? Ou que estão assistindo você. Ah, tá. Tem só você assistindo. Dá dica. Dá dica. Tem só você assistindo. Dá dica pra você. Quando você joga no trunk, você... Eu não gosto de jogar no trunk. Ah, então como vai dizer que é a dica? Dando dica para quem está assistindo no celular. Ah, tem sempre que estão assistindo. Tem pessoas que agirem jogando, né? Isso. Não, jogando tem 3 mil. É, vamos ver um. Não, é... Tem menos. Tem menos, vamos ver um. Não, tem muito menos. Mas é legal. Vamos ver. Vamos pegar aqui só o link aqui para o... Digitar aqui para o Marcão o link. Oi? Vou só digitar aqui o link do Cavadeiro para o Marcão aqui na escola. Só digitar aqui o link. Ah, beleza. Pode ir lá. Não, não. Não, não. Mas tá, não puxa uma carga aí. Não, não vai puxar mais não. Ué, boa. Eu achei que eu ia sair. Não, eu vou sair não. Vou só passar aqui o link do... O Cavadeiro, o cara que você queira também depois, ó. O cara do Zodí? É. Ó, vai jogar. Aí, Marcão, tá aí. Vamos lá. Aí, tem um monte de carvão aqui, ó. Para Belks. Saiga, gente. Mas a gente vai procurar aí. É, tá... Em... É... O torre, tá? A gente vai ficar no pano. O que eu ia fazer outra viagem. Torre. Fazer outra viagem. Vamos lá. Né? Mas para onde quer esse carvão? A Belks. É, lá lá. É, lá lá. só tem duas olha aqui ó não tem nada nenhuma que a gente quer olha aí ah eu achei um aqui pra ah não, de João não é coisa né mas é longe daqui né não, vamos pegar daqui mesmo nessa aqui né é, vamos pegar aqui vai indo né vou lá em cima lá, pra onde você pegou? Amelks ah, Amelks, aqui vai descendo pro lado da França vai até de... caraca, vai dar uma chuva danada aqui vai ter vídeo de H1Z1 no canal vai, vai e não dá de H1Z1 é muito pesado que ela tá pra gravar oxe pode subir a serra agora moleque que serra doida é essa? é pra subir, nossa que morro hein vamos lá ah, carvão pra Mertes né é agora vamos descendo devagar né pra chegar lá vamos lá vamos lá Mertes já voltam aí essa carga aqui ó não, pode encaixar aí as fotos também tá aí que eu acionei ela aqui agora ela já apareceu aí poxa, não tem que olhar pra lá tem que encaixar certinho aí que eu acionei ela aqui não tem que olhar pra lá não tem que olhar pra lá 3 Tá descendo? Tô Quem é o São Lourenço? Da Argentina Tá lá Pô Já tá descendo É lá no final ou é esse lugar que a gente deixou? Embaixo É onde a gente deixou a Mais um embaixo Aí eu falei, você até o finalzão lá É grande demais Olha lá, você tá descendo lá Você tá descendo a direita É aqui mesmo, eu falei pra você que tinha mais uma Caraca, que mina Caraca Acabou de iniciar um buraco Marcel Agora que eu vou iniciar, eu tô pensando O que que eu vou fazer aqui É aqui que tu vai gravar Poxa, tu tá com o eixo levantado Tô, porque foi amarrado Tô, porque foi amarrado mesmo Cara, o cara é que tu subir, sabe? Pra subir vai ser bravo Vê o eixo Vê o corpo sair Ah, vai pra subir Eu acho que essa aqui tá ameritando Mas pra subir o caminhão que é bravo Baixou, hein? Baixa não, pra ver Ah, tá reclamado aí Não Não sobe não Tá reclamado aí Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Agora vai pegar a subida aqui ali. Puxei esse buraco. É ela? Ó. Caraca, vai pedir mágica. Eu tô acelerando, eu tô barando não, porque ele tá pedindo mágica mesmo. Que sorte, velho. Caraca, eu tava filmando, vi na 8, eu não vi esse cara não. Caraca, sorte não pegou, velho. Eu vi esse teu navio não, velho. É, velho, eu dei sorte, velho. Eu bati, eu bati, eu bati, eu bati. E eu filmando, o caminhão vindo assim, de frente, velho. Não vi esse cara não. Olha o barulho dentro desse cara, velho, é muito legal. Olha o barulho dentro desse cara, velho, é muito legal. Caraca, desliguei o caminhão, fui dar certo e desliguei o caminhão. Olha aí, ó. Tu não merece. Que isso? Ah, não, não dá pra buscar a cor também. Não. Será que a pizza tá aberta? Aí você, é nóis, né? Você quer um pouco? Não. Não, mas eu vou, se eu der aqui... Pô, mas que chuva é essa, meu? Eu não dirijo pra você. Então não adianta nada. Você acha que é mais? Então eu dirijo, né? É. Eu pego todo mundo com isso. E outros não pegou, não. Peguei, porque eu falei, você falou, eu te peguei, você falou, aham. Eu falei, aham, pegou. Aham de noria, não foi? De noria. Ah, tá. Brasil e noria, né? De noria. Vamos lá. Não consigo te dar merda, tias. Agora eu vou pegar a serrinha, vamos lá, não passa esses pneus agora. Suja o barra, agora vai me embalar. E a chuva não passa, nem correza. Segura a curva. Caraca, velho, quem precisa vir pra dar curva, velho? É aqui, ó. Ah, entra. Caraca, cuidado, vizinho, aí, ó. Cadê o que? Que curva, doida. Caraca, mas eu não esperava. Vem com desvio, né? Pessoal, o que vocês querem Minecraft? Fala aí pra um Marcelo, aí, ó. Que ele fala pra eu gravar, porque eu sei, né? Melhor que ele. É, você é o único que sabe gravar Minecraft. Sou o único, e que sei jogar. É. Quem se lembra do vídeo que ele fez? É que ela dava rir que ninguém. O cara tava lá, ele tava batando com o arco, não com a espada. Deixa eu passar o what the fuck. Tá vermelho. Olha lá, verde. Ó o sinal ficou bozinho, né, velho? Sinal ficou idêntico. Idêntico é o quê? Sinal... Passou aquele verde. Ah? Passou por verde. Foi? Ah, é a Army 2, Operação América. Tá amarelo. Passou por primeiro. Ah, não, não, tu chegou lá nele assim, eu vi ficando verde lá. Eu, antigamente, que achava que essas lutas aqui contavam lá no seu lugar. Não é não. Não era na cidade, não. Não, contava, sim. Ah. E qual servidor que você tá falando? Tem tornado nesse jogo? Não, que ela é do ETSFS, né? Tem tornado? Não, que ela não é do EMP não, é diferente aquele lá. Ah, é? Tem tornado no jogo? Não, ainda não vindo, não. Não, ia ser top. Ah? Ia ser top, o tornado levou no top. Acabou? O quê? A gasolina, quer ver? Não, não, não tem ainda, porque lá tá muito danado, lá estão exigindo muito o volante, né, cara? É, não. Sabe por quê? Porque lá, as limites da via, tem que... Ah, tá legal, tem que vir aí, né? Ah, tá legal, tem que vir aí, né? Ah, é isso. Vamos ver se o pedágio vai funcionar aqui, vamos ver. Vamos ver se vai funcionar o pedágio. Yes. Ah, é isso. Pô, eu ainda não peguei nenhuma vez o pedágio, velho, de... Poxa, eu tô no lugar errado. É aí, é com a outra mão, né não? Eu ainda não peguei o pedágio que é automático, velho, ainda. Como é só é automático? Você vai chegar devagarzinho e já sobe. É, desconto automático, velho. Tu não tem desconto automático? É na França também que tem, né? Ah? Na França que tem, né? Ah, e também, né, brasileiro, BR também. Só pode. Olha que lugar maluco aqui, velho, como é que faz as curvas ali. Esse, olha esse caduto, que meca confuso. Esse é confuso, ele. Esse é um pedaço, ele. Esse é um pedaço, ele. Esse é um pedaço, ele. O pedaço não para nunca. Já, não chover aqui. Segura. Segura. Está se conectando. Pode. Vamos ver. A França gosta de pôr uma pedale, né? Ah, era ali, ó. Era ali, não era aqui, não. É nesse aí, eu vejo nesse, vai. Já subiu, né? Ah, então é esse aí, meu. O que que é isso? Parece que vira os BR, vira o jogo. O que? Que vascaíno? Que vascaíno? Você? Não. Por quê? Falou que você vascaíno. Sou corintiano, hein? Que cara quieto. Ah, ah, ah. Esse time de ver de pena de pau. O que que ele falou? Tio de pena de pau. Pena de pau? Beleza. Ele tem pés. Tem pés? E o vascaíno? Tem pés? Aí, aí. Vai tirar um pés. O cara é amistoso contra ele. Ih, aí. Ih. Marquei 9A assim contra o Malunga. Ó, isso. Chagou por racha no pés agora. Já é. Desafiou agora no pés. Vai aceitar? E agora? É, aí. Tá dando pra você. Dá pra tirar o maçã daí. Ah! Não, mas pro pés aqui, pro desafio eu deixo. Consegue não, né? Amanhã, amanhã. Vai marcar amanhã. Desafio. Amanhã? É, domingo. Pé de cachimbo. Pé de cachimbo mesmo. Você não pede cachimbo. Pé de cachimbo. Não. Pé de cachimbo. Ó, acho que ele não ia aceitar, não. Aceitou já. Vai te dar dano a zero. Só? Ah. Mudou uns três a zero. Ixi, Maria. Não. Aí, Berset, a zero você ia, por favor. Ixi. Vai ser Brasil e Alemanha, isso. Sete a um, hein? Sete a um. Ah, não é. Não, mas também vou levar alguns gols, né? Porque também é assunto bom. Mas ele vai, mas ele vai, ele vai a gol. Lembra que a emissão que eu fui com o Malu foi nove a cinco ou quatro? Fui contra quem? Não lembro, não. Caraca, você. Olha aí, nesse barco. Eu achei que ele tava xingando o time dele. Pô, olha. É o ritmo, não é não? Aham. Acho que era esse. Ih, rapaz. Eu tô pegando errado. Ah, eu desci o viaduto, velho. Ah, tem coisa que... Caraca, olha lá. Olha tu por cima ou por baixo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tu por cima ou por baixo. Cara, é doido isso aqui, velho. Tá vendo? Esse viaduto é novo demais. Tá vendo? Vai reto. Vai reto. Pô, é? É, vai pegar outro caminho. Mas não é uma mão contra aqui agora. Não, moço. Precisa não. Vai reto. Ah, não. Eu vou parar de cruzar. Vai não. Olha aqui. Olha lá. Igual assim, ó. Se for reto, eu vou gastar minha gasosa. Nossa. Mano. Essa daí tem gravar, mano. Tem gravar. O quê? Eu contra o vírus. É, mas eu vou gravar isso não. Jogaço pra mim. É você? Aí. O quê que ele falou? Pra você? O quê? O jogo. O jogo vai ser bom é pra mim. Aí. Vai botar uma taca. Ó. Ó. Aguenta. Aí. Tá bom. Ô, vírus. Eu vou te falar um negócio, tá bom? Mas escuta, tá, por favor? É, treina, tá? Ó. Ó. Que coisa aí? Treina. Ele falou pra treinar. Ah, tá. Sabe, sabe que eu não entendi no Euro Truck? Ah. É que as pedras não ficam molhadas. O quê? As pedras, não é pedra que você tá carregando? Deixa eu ver. Carvão, pô. Carvão? É. Engraçado que o carvão não ficasse é normal, tá ligado? Tá normal, vai. Em pedacinhos. Nossa. Não entendeu o que eu disse. Entendi, velho. Entendeu nada. Ah, você falou que tinha que ficar normal e tá normal. Igual o vírus. Tô. Oxe. Não tem nada. Ó, ó, ó. Tch, 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 tch. Pega o cinal vermelho aqui. Aí, chegou. É, vai, vai. Quem chegou? Não sei não. E agora? Esperar a voz sair aí. Quando dá um barulhinho que chegou alguém. Igual o cocô barulhinho. Tch, tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Mas é desbarulhinho já. Ó, o picho. Opa. Cadê, ó, a picha? Tu vai pedir, né? Não, não. Entendia não. Desempregado. Desempregado? Você teve um uso de emprego e desperdiçou eles. Não quis, não. Porque tava muito... Muita pressão. Ó, você tava carregando milhões. Carregando? Tava ganhando. Não, você tava com milhões. Caramba, velho. Que lugarzinho difícil de achar eles. Tantã. 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 Cheguei agora. Nhaum. 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 Ah, ele tá aí, né? Tá aí. Que bom. Olha o que ele falou. Tão apaga na entrada. Olha o doidão. Chegou, mas também cheguei. Então vai ser três tentando estacionar. Tantã. 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 Quê Godile, você tem que pegar uma carga pra lá pro sul da França. Não exagera've. Não é. É suba franca, deve ser nova a gente lá. Nha... Esse aqui né. É um lugar novo, é um lugar novo. Acho melhor entrar na... Não, amor. Esse aqui é novo. E não quere dizer qualquer lugar novo tu quer ver? Claro. Não fui pra lá. Pô, mano, quero jogar outros jogos. Vamos ver aqui se tem uma carga pra lá. Aí, Vila, achou uma carga pra Le Mans, ó. Le Mans não, é sem graça. Deixa eu ver se tem outra aqui mais longe. Porque Le Mans, na verdade, eu já fui lá, né? Mas aí de lá, ele pega pra outro lugar. Um lugar mais longe, ó. E vai pra onde? É, vai ser pra lá mesmo, velho. É Le Mans mesmo. Não, é sem graça. Não, sem graça nada. Le Mans eu não conheço. Você falou que você passou por lá. Só passei, mas não parei pra ver como é que é. Não tirei foto, né? Será que a gente vai tirar as fotos da chuva? Não, vai lá tá parando de chover, eu acho. Não, velho. É, pode até lá parou, né? Porque era um solzinho, tá fazendo um sol, cara. Não peguei chuva até agora. E aí, pessoal? É, esses extratores, é. Tá pra volta. E aí, pessoal? Bota aí quem traem a vaga ganhar. Eu ou o vírus? Coloca K ou V. K, eu. V, vírus. Bora ver quem ganha. V, vírus. V, vírus. Eu vou ter que pegar leve, né? Né, Marcelo? 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 Oi? Eu vou ter que pegar leve, né? Né? Ô, Marcelo? Vai ter que pegar leve, né? O quê? Com o vírus. Pegar leve com o vírus é bom. Se jogar no... Vai dar uma sua lá, hein, Paulo? Será? Sim. Vai pegar na carga lá, já? Só saber se... Mano, que eu sou bem estatística... Tá entalado aí. Eu só pegar o jogo do vírus que é GG. Entendi. Eu não... Que eu pegar o jogo do vírus é GG. Ah, está na oficina, comando caminhão? É. Ah, então eu estou vendo o barco. Como é? Aquela partida vai ser legal, velho, quando tem no vídeo. Nossa, quando demora parar demais. É. Porque é ruim, tem caminhão ruim. Olha. Pode jogar a guarda, velho? Oi. Você estava lá saindo, já. Nossa, está zerado. O que está zerado? Está melhor. Estava arrumando, estava arrumando. Está bom. Projeto isso. Espera aí, deixa eu tentar dormir aqui um pouquinho. Ah, mas se eu dormir, vai sumir a carga, não vai não? Vai não. Ah, vai não? São tantas horas, né? Acho que só... Vamos ver se a chuva vai embora. Aê, Liz. Acabou a chuva. Bora, vai, bora. Tudo bem, está de dia? E a carga? A carga, deixa eu ver aqui. Acho que ela está lá ainda. A carga não vai falar ainda, esperando. Marcelo? É 400 horas, né, cara? Tá? Marcelo? Marcelo? A chuva vai embora. O vírus está metade de dia? Nem horário, meu. Como assim? Porque o servidor, ele parte certinho, nem horário. Então, o que mais você está chorando? E pô? Vai para sol? Não, ali é só para... Aquele ali está meio... Vim comer assim, né? Passa as horas, mas não... A hora lá continua mesmo, está vendo? Só para dizer que descansou, não está aí. Tá. Pronto? Eu estou entendendo que descansou. Você não tem que pensar. Agora? Bora. Tudo. Tudo. Mas o que acontece com quem ganhar, é a Marcela? É a Marcela. Eita, salta um raf. Marcela? Ah. Se eu olhar do vírus, Eu jogo por dois dias Beleza? E o que eu perder por vírus Eu não jogo por uma semana Joga mais Que tal? Eu tenho, eu tenho, eu tenho Não jogo por uma Não, se eu perder não vende, você joga E eu jogo, esquece, eu não jogo, né? Você joga Só vou jogar com um vírus só Porque ultimamente eu tô fazendo um monte de live aqui, cara A companhia é cheia Aí você não quer me ajudar nas lives que eu tô fazendo? Como eu vou te ajudar? Você quer gravar o seu jogo? Eu quero gravar o meu jogo Você gravou um jogo, eu gravo 500 500? Não é não? Deixa eu chutar, Aerotrunk, PES Aerotrunk, PES, Fórmula 1 HZ1, um monte de coisa aí HZ1 você não gravou Grava esse eluvinhão? Não Talvez lá Ah sim, lembro Ah, eu me enregrei Só um de H1Z1 Então, é um bom começo Bom começo? Aê, agora ficou bom, né? E fica a boa chuva Mano, vou dar uma peia logo no vírus Na moral Por essa, vou dar uma peia no vírus O que foi agora aí? Vai, vai Ah, eu passando direto Olha, estão começando a pegar uns caminhos bem diferentes Ah, já é um pediço e dá Aê, street Triete Vamos pra Triete Como é que passa ele lá Dois, olha aí Ah, pegava o gigante Qual que é agora? Não, não te entendo É a primeira A gente vai machar, pra onde? É a primeira Ih, vizinho meu que descoizou quando dorme Foi? É, um desenho aí Vou salvar aqui Não Pera aí Ó, na hora que eu desincronizou Salvar aqui onde eu tô aqui Aí vou fazer a leitura de novo lá Acho que você também descoizou, não pode não? Não, não Não, não acho engraçado Acho que eu tô fazendo o mesmo, não é, confia? É, acho que sim Vamos despegar a carne Vamos só dar aqui Eita Bom, vamos lá Acabou de novo ele Vai, olha, vai Já reconhece automaticamente, é muito bom Vai, olha Nossa Tá vendo que eu pra assistir lá? Hum? Coloca o cor do mago Não, já pode abrir lá Não, não tem Não Tem que eu vou arrumar um fone pra você Sem fio Aí fica legal Precisa cheio, é legal Não incomoda muito Ah, coloca o baixo É, tem que carregar É Tem que ser salvo aí Depois você carrega Carrega Sacridade Eu esqueci Quando você faz coisa que dorme Que faz viagem Tudo Já vai sair do fora do ar A carne ali Viu, é bem mais prático Se tivesse que ir no site Carro-maria Fazer todo aquele procedimento Colar Vai fazer a leitura Aí, vai ficar fazendo a leitura Aí, pronto Vamos ver aqui agora Vamos lá Mercado Na verdade Já tá aqui a carga Ela tá sancionada Engraçado, né? Não vendi essa não Mas eu fui lá Pro fim Mas ela não tá lá Vamos ver aqui Ah, ela tá lá Ah, ela aparece de novo Bora pegar ela Caminhão pra Alemanza Diga que foi Esqueceu de confiar Deixa eu ver É, então já tô lá Pra Alemanza Se não tiver lá A vista aí Aparece Tá, tá aparecendo aqui Um vírus Já tá aqui Só pegar Marcel Caraca, você não vê Você não vê, velho Pode ver Pode ver Pode ver Pode ver Caos A não ser não é caos 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 É aquilo escudinho Também tem as coisas Tem nada É, olha o que eu ia tratar da unha Que lindo Eu colo de caos Um monte de coisa comigo Eu gosto de ver Eu gosto de caos Ah tá Explosão Essa caralho É Olha o coerão É Eu gosto de ver Explosão Essas coisas Pode criar Mostrato bonito Tem assim É dois ou é um só É dois É dois É dois É um só Eu não sei Eu não sei Eu acho que tá em madrugada Depois eu fui reclamando Você não gosta Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu não Parei É três Mas é a última Não é a última não Será que a pessoa quer ver Só mesmo um jogo todo dia Sim? Eu gosto Simulador é assim mesmo Tá pegando que não é Eita Simulador Consegue descer o eixo? Vamos ver agora. Ô Marçal. Marçal. Não está assim não, olha lá. Tem que descer o eixo agora. Desceu o eixo agora. Olha lá viu? Marçal. Olha lá. Ô Marçal. Oi. Você está perdendo por 6 anos que eu tirava aqui. Eu sei. Mas é só pegar para registrar mesmo. Para registrar mesmo. E vai mudar de coisa engraçada. Olha onde você vai conseguir. Raul. Olha lá na frente. É. Olha lá. Olha o carinha. O carinha lá liberou. Agora sim. Marçal velho. É bom que você parara. É bom que você parara. Os caras, os caras. Olha só. A liberou a lavação. Que merda mano. O gráfico é uma maravilha. Mas trocura não é. Trocura? Trocura não é. Trocura não é. Tem coisa lá. Essa aqui que é. É que sim. Estroca. 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 Está com barra não. Estroca. 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 Tem obra na pista ali na frente. Obras na pista. Obras? Aí, olha. Ele vai passar a matar. Cadê? Você parou? Sim. Vamos lá? Caraca, e aí? Vamos ver como ela está correndo. O moleque vai contar logo comigo que é difícil. Olha. Olha lá. Quer parar no posto? Está no posto aqui. Para, 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 para. Quase que eu não paro, velho. Moleque, quase que eu parti aqui. Aqui no caminhão. Olha. O que? O que? O que é que está aí? Diminuiu a quantidade de caminhão. Diminuiu a quantidade de caminhão? Ah, pô. De trades online, pessoal. Entendeu? Ah, nessa região aqui, né? É. Nessa região. No tempo que está ficando tarde, a galera continua. Ah, não. Sim, sim, sim. Isso aí, sem dúvida. Deixa eu pegar aqui um segundo. Deixa eu só me dar um momento do... Vamos lá. Certo. 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 Só para você ser. Que eu estava... Vim parar aqui. Acho que o meu está abaixo do meio pente. É. O meu está no finalzinho. E aí 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 e eu comprei o alface lá na porta do Jabulani eu fiz um bem bolado aqui ó se eu fosse entrar lá dá é fazer tudo de novo aqui eu enfiei a cabeça ali já era olha aqui tem tem negócio para deficiente ó caraca ainda tá igual para e aí você posta aqui é invocadinho arrumadinho tem tudo é tem que comprar deficiente mas não tem deficiente E aí 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 Marcelo dispara na frente aí ó a mesma da via de ó 130 com chuva 110 a viu aqui ó E aí Muitas horas, tá aqui? Não tá onde? É uma passada de maçã aí, não sei lá, tipo... Um burbu... Quem? Uma passada de maçã aí... Ah é? Chique, hein? Vai lá, Beth! Pede, Lapis! Vai pagar pra nós? Não! Vai! Tu que inventou, então tu que pede! Bento, tem que pedir. Então vem para. Pode ser. Não, fala, eu quero não. Estou comendo outra coisa. Então tu não quer pizza? Fala, tem 20 reais aqui. Fala. Fala. Outro pedaço. Aí, aí, cadê? Liberou, passei mais rápido um pouquinho. Quero ver até que ponto pode passar ali rápido. Ah, é? Ah, é? Ok, é legal. É bom que você pode mandar lá para o... E é um meio de segurança também que você tem, que você manda a resposta na casa do cara lá, ou na casa dele. E agora... Ela é reto, né? É. Ah, deixa eu ir embora isso aqui. Ah, ele parou para ver paisagem. Ah, xiii. Ele errou o caminho lá, que está dando raio, ó. Errou o caminho, no mínimo. Os Mercedes é bonito demais, velho. Ainda mais esse aqui amadeirado, ó. É. O seu também é amadeirado? É. Amadeirado, velho. Muito bonito isso, né, ó. Está dentro de uma lindezinha. É ela, é? Xiii. A gente tem aquelas aigões, né? Olha, nós passando uma cidadezinha aí, ó. Estamos cortando uma cidade aqui, de Reino. Olha, o máximo é que tem as BR aqui agora, que passa beirando a cidade agora. Não tem internet, que pena. É. Pô. Se não, eu tinha dado um... Lá fora tem, cara. Mas lá não presta. Deixa eu ver. A moda engole tudo. Engole tudo. É nebulosa. O que o papo a fazer aqui é nada. Pera aí. Vou ligar. Vai lá fora, você conseguiu a internet pra fora? Liga. Tá rodando a conta aí. Aqui tá... Deixa eu ver aqui, pera aí. Deixa eu mudar aqui, ó. Calma aí, é... Pera aí. Tem que mudar aqui o negócio? Pera aí, tá, acho que... Eita, velho. Fui ver quanto que tava rodando. Peguei na quina, velho. Eu peguei na quina, velho, do negócio. Pera aí, velho. Cheguei bem na quina. É que eu perguntei a tecla de Y errada. Aí é onde escreve. A dela ficou aqui pra escrever e nada. Não é o O não, ó. É, porque tem um botãozinho que você muda aqui, ó. Tem um negócio que você muda aqui a parada do... Fala. Socorro. Eu esqueci a tecla. Eu botei uma outra tecla pra fazer isso. Pra mudar o negócio do caminhão. Era o I, aí eu tirei. É, era o I que fazer isso. Aí eu troquei essa tecla. Porque ele na tecla, eu mudo ali o computador de bordo, aí fala tudo. Por exemplo, ele tá falando ali, ó. Quantos quilômetros eu tenho pra rodar ainda de gasolina? Fala ali, ó. É... Fala, ó. Consumo. Temperatura. Tudo. Olha tudo, né? O cara é bom pra escrever, né? É, né? É, show de bola. É, a França gosta de jogar o pedalho. Será que tinha 50 km por hora pra passar? É, acho que vai ser bom pra ser. Passei no limite, velho. Passei a mais de 30 km. É, né? Só um pouquinho, cara. Tipo 50, por exemplo É porque não dá tempo Da paleta levantar, eu acho Eu acho que é isso, é Que ele dá Ele dá a ordem lá, ele dá a ordem Mas o negócio é a paleta Ela levantar Tá faltando Olha que viaduto doido Olha esse aí, viaduto aí É igual aqui em Brasília A tesourinha Aqui, esse aqui não é perigosíssimo Muita chance aqui Vamos lá Esse teu vídeo aí não vai ficar grande não Pra postar lá no YouTube Não, já tá postando, cara Tá ao vivo Quando é live stream Já vai postando e vai patando De não vivo Entendeu? Nada, pô Porque depois ele vai renderizando O YouTube vai renderizando lá Olha isso, cara Ah, é, acabei de ver ali Esse aí tá só brincando, olha lá Tá com nova velocidade Olha lá, o outro também Ô, que não chega, hein Ó, olha aqui esse lugar bonito Essa pontinha aí Agora nós temos que ir pro lugar novo agora Mas estamos aqui em um lugar novo agora Não, não Ah, esse aqui dá pra entrar aqui, né Dá pra entrar aqui, né Dá, dá pra entrar aqui Ó, que massa Aqui é massa Tá, então, ó Tô no cruzeiro Militador do cruzeiro Ó, olha aqui, ó Aqui ó, tem a árvore Aqui ó, a árvore no meio da pista Aí no canteiro, olha que legal Olha Caraca, velho, olha Nunca vi Olha, no canteiro Muito chique Não, quero ver Não, quero ver Não é pra pegar atrasado lá Tem as copas assim O que elas encontram lá em cima É aqui assim Eita Tá bonita Muito bonito Muito bonito Aquelas árvore lá no meio Olha, até Pinheiro, velho Nós estamos encontrando aqui No meio da viagem Pinheiro? Olha, é Pinheiro Aquele de Natal Que as bota Ah, que cheio Agora, o que você quer Que negócio é aquele ali? Ah, ali É Ah, está É uma estátua É um chifudo Ah, tá É Olha, aqui não abriu não Tive que parar aqui Tá, não Porque não abriu não Aqui eu estava mais que 50 Esses caras aí estão Muito rígidos Sarrão, né? Desceu o sarrafó Vou pegar uma serrinha aqui Meia light Vambora Vambora Põe aí Vai Olha que legal Caraca Para o cara se perder aqui Quando ele se pede Para voltar onde estava Demora Porque é grande Ele chama a sua mãe de mãe? Não Já 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 Vai Deu seis meses Deu seis meses Não Eu soube que eu deixei É, não tem como Nunca chegou de novo Ah, é E o meu pai é burro Ah, seu pai é burro? É, aí chegou de novo É, e o meu irmão que ele chama de pai Ah, é? É Pode deixar essa rapa Que lugar bonito Ah, eu sou louco por duas coisas Aquela ponte lá E Ah, eu sou louco por duas coisas Aquela ponte lá Ah, eu sou louco por duas coisas Aquela ponte lá Ah, é o cachorro É, é isso aí, é bom Isso aqui é só 25 quilos Como é que é, né? É É É É É É É É Olha só isso Ó Trata para os postos Olha a diferença Esse posto é grande Olha os postos aí Ó Tem até a borracharia Olha só o tamanho desse posto, velho Olha o quente coisa que tem Tem o cara lá, hein? Tá lá naquela parte Descansa Ó, isso aqui pode ser o sarrafo A gente vai embora Desculpa, boa Ótimo 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 Muito bom Ótimo 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 Entrada, tem jeito, bate mesmo. Ah, ele tá chegando lá, a cidadezinha lá. Ah, que lugar maneiro. Ah, que lugar foi melhor que o lugar que eu passei até agora, aquelas águas no meio lá. Um top aí, as águas. Tem que rodar nesse lugar que ele já comprou. É, lógico, tem que rodar, velho. Esqueci de passar no coelho aqui, tem que parar ou apagar. Abriu? Cara, eu vou pro outro lado, pô. O quê? É porque tu pegou o que era pago. Sim, é, é. Que para, né? Aí, ó, descobriu, ó. Descobriu, ó. Le Mans. Progresso e conquista. Bom viagem. É. 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 Essa pecinha dá. Vai. Vai. É. 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 Ixi, Maria, olha aqui que doideira, velho. Fazer o balão aqui, ó, ó. Eita. Olha. Olha. Olha os trabalhadores ali, ó. Olha lá. Legal. Olha os trabalhadores aí, ó. Três caras aí, ó. Costas batendo palco. Vou trabalhar a cambalhada. É. 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 Olha lá mais trabalhadores ali, ó. Ixi, olha que legal, velho. É. 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 Agora você vê aqui, ó, tu vai... Vai dar um mergulho aqui passar de baixo numa ponte aqui, velho. Dinha da cidade, velho, tem isso. Olha só. O mergulho, eu tô tendo um viadutozinho aqui, ó. Muito so. Vocês vão podem ver? Além de chegar na empresa ainda? Ah, rascura apertadinho, velho. vou comprar garagem aqui é, tem que comprar caraca, cheio de de empresa aqui, cara peguei uma reta aqui só de empresa valer vamos trabalhar na cambada você vai ver a entrada da empresa aqui, como é que é churro de bola da empresa que você vai entregar aqui e é uma empresa diferente, hein é outra empresa aqui, com caraca diferente e digo mais, aonde a gente vai deixar a carga é dificil para encostar lá tem uma casinha, vai ter que vir de ré lá muito fera você vai ver aqui na hora que vai encostar aqui bom dia obrigado o quartinho está morrendo aqui com ele eu sei que a gente vai ter chegado vai ver ali, encostar ali está difícil vou ver pelo método aqui, de isso já está no cantinho mesmo tem que ter mãe vai ver que eu vou lá vamos ver se não está aí vai vai não vai 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 ter de manovar ela, dejeitado. Liga aí então. Liga aí se não vai. Oxi, apagou. Se liga. Liga aí. Nossa. Cadê o Marcão? Se liga. Não é fácil não. Vou ter que puxar um pouquinho ela só. Vou deixar um pouquinho aqui. Só para jaitar aqui. Olha. 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 O meu que vai dar dano agora. Porque as batidas que eu tive. Ah não. Foi tolerável ainda. É. Mas estão rígidos. Depois que passa dos trinta. O pessoal dá só um pouquinho de leve. Eu dou trinta aqui ainda. Até agora. Ah é. Deixa eu sair aqui para você posicionar melhor. Mano. Muito fera. Olha. Olha. Vamos ver o que tem. Olha lá. Olha. Que legal isso aqui. Olha. 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 Olha aqui uma carga que não tem. A gente nunca pegou essa tipo de carga. É. Lisset Logistics. Uma carga azul mar. Azul céu né. Vou dar uma paradinha agora. Beleza. Beleza. Vou dar uma espensadinha. Mas está melhor. Nossa. Essa carga aqui é linda demais. Essa aqui eu vou pegar ela. Essa aqui eu não vou deixar ela não. Deixa eu não. Vou para Toulouse. Caraca Toulouse velho. Na França. Vamos lá. Marice. Vamos lá. Vamos lá então. Nossa cara. Fala Marcelão, quase que nem... Tô vendo aí Essa aqui, ó O que é? Wellnets Willnets Transportes Lata de metal Toulouse Essa aqui vou fazer ela porque eu vou cortar Esse DLC Tá lá embaixo, Toulouse Eu nunca passei aqui, ó Talvez eu vou pegar uns no carro bonito, ó Cheio de curva aqui, ó Também tô... Beleza, também tô na fuga É pra Toulouse Toulouse? Caraca, hein? Essa é show, velho Vou te pegar e deixar ligado, né? Acho que eu vou... Tô precisando andar pulando um coito lá Não sei, mesmo Ah, tá lá em cima, velho E aí? Cargo aqui, pô É Eu só quero te confirmer aqui, porque eu tenho que cortar, né? Essa bicha É, não, tô te cortar Vou cortar lá na cidade do DLC Que aí eu quero ver Uma hora... Tem para antes também Uma hora nós vamos pegar essa estrada que eu tô falando Aqui no vídeo mostra ela, cara Com as copas das árvores assim, ó Ela se encontra Nossa É, né? É E se pegar ela muito, então... Nossa Vocês não veem o... Beleza Tamo junto Tá É nóis Bom, vou puxar Vou lá pra... Aí você vê o vídeo depois aí no celular Eu te aviso Valeu aí Isso é ouro Vamos ver se tá aqui, olha lá Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai O que é que é isso? Ah, menino! ... Se inscreve. E aí? Se inscreve num canal. Vamos lá. Vamos lá, Toulouse. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pisa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pisa! 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 E pedir, né? Falou pro Robson aqui, secretário Oi Não sei aonde vai ter vídeo de CS Não sei aonde vai ter vídeo de CS Você mandou Sim, vai ter vídeo de CS Eu? Tu mandou Sim, vai ter vídeo de CS Vai ter nada Cadê? Cadê? Bora pro Robson lá pra pedir pra nós Vai então Falando Tchau 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Para, para, para. Para, para, para. Para, para. Para, para. Para, para. Para. Para, para. Para, para. Para, para. Para, para. Para, para. Para, para. Para. Para, para. Para, para. Para. Para, para. 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 pegar. para. 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 Mirikibá. Eu não esqueço dessa estreia. Esse mundo está todo doido. Não esquece de verificar o mesmo. Se inscreva no canal. Até mais! Aqui. Agora, готовou. Peguei o pão azul de tarde Agora está entrando pela noite Aí também está Isso mesmo É igual aqui também O horário é o mesmo Portando aqui 130 O horário é o mesmo Vamos lá Em média aqui De 140 É aqui na França sim Na tarde também gosta Mas na França é o pior Na França é uma tarde do outro E aí 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 Estou subindo aí Lá para cima Lá para Esquicinosidade Lá perto de Calé E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chegando a peixinha Nossa, que ponte bonita aqui, velho Olha Ponte legal, velho Fazer aqui uma rotatória, caralho, que legal, velho Pô, é um desviaduto liberante Eu gosto de jogar massa, velho Olha, Renes, vou vir pra Renes Cheguei agora Deixa eu ver, tem gente lá Quando a nota saiu Deixa eu ver Aí eu vou tentando empurrar Mas tipo assim Sem ter que fazer viagem rápida Ah, eu consegui fazer a sincronização, viu Tipo, só um negócio O que você faz? Ah, lá, que difícil É o que difícil Ah Ixi Essa aqui tá fora, hein Vão ter que ir lá na frente pra fazer parar Pra entrar pro lado é errado É, tem isso também É, tem isso também Ah, assim Cheguei pro lado certo É, tem isso também O que é assim ? Há... Tolerá... É só tolerar... É só tolerar... É só tolerar... Tentou difícil... Vê se eu consigo te ver aqui, quer ver? Tá aqui no lugar que você falou? Eu tô lá no... Ah, você tava lá em... Ah, tá ali, ó, aqui, ó. Lá da França, lá em Rennes. Tá aqui, ó. Acho que eu tô indo pra Rennes. Ah, tá. Então, lá em Rennes, lá em cima, lá, no sul da França, ó. E aí, mostra a França. A França é grande, pô. Olha aí. Parece que não é pequeno, não. A gente vai aproximando aqui no mapa, ó. Fica tudo grande, velho, essa coisa. Mas aí, se quiser colocar aqui, né? Acho que é brabo. Tchau. 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 Amém. Pista Box vai gostar de pegar aqui a tal de... Essa cidade de Milano aqui, vem subindo, ó. Pega uma aqui, ó, perto da A14 aqui, ó. Rodovia A14, A14. Uma pista que ela é cheia de engenha, cheia de curvinha. Uma íntara estadual. Cheia de curvinha. Rodovia A14. Respeitado, ó. Vamos com essa grande viagem. Agora tem que dar uma... Vamos só comer um tregue. Tô voltando já. Ela vai até comece. soltei. Só mais caminhão aqui. Tem que achar aqui uma oficina. Vem comprar uma garagem, né? As ruas aqui é legal, não é? A garagem aqui eu achei. E isso então. Pode guardar pra você ver a nova lá em cima. Ah não, porque não vai falar a cidade. É Reims. Pé de Calé. Pronto, vou pegar a garagem. Agora eu vou... Modernizar aqui. Reims. Um lugar bonito. Mais uma garagem, galera. Uma garagem bonita. Vou pegar aqui. Cadinte! Quora? Não vou pegar aqui. eu vou até abastecer aqui desligou mesmo, já vou abastecer não, vou mandar uma cassetada aí no posto, aí desligou sozinho, então bora, abastece, botei o combustível com o de combustível real, vai ficar bem maneiro, vai ter que achar que é uma piscina agora, a cidade aqui é grande, vai lá, a cidade aqui é grande, a gente é grande, dá para se perder aqui oxi, quebra-mola, quebra-mola aqui ah, está ligando pronto, zero bala bom 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 Tchau, tchau. Eita bateria. Não há nada para... Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É o que chega lá É o que chega lá Obrigado. 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 Vou pegar um sal. 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 Vou pegar um sal.